A primeira sondagem de mudar o dia do jogo, nós não estamos cogitando, nós temos a preferência, nós não estamos querendo mudar. Agora, a sondagem de julgar o Mineirão, essa é uma sondagem que nós devemos resolver num curto espaço de tempo, numa conversa com a Minas Arena e com o Cruzeiro. Por que motivo? Porque a Globo tem nos pedido isso insistentemente para que ela possa formar a grade do jeito que ela quer. Lógico que a Globo nos interessa manter o bom relacionamento que nós temos. Mas o Ameca não conhece o Mineirão, o Ameca não estreou o Mineirão. O Ameca classifica, a possibilidade de jogar no Mineirão é grande, está certo? Então eu acho que era uma boa oportunidade de fazer esse jogo no Mineirão e também em termos de recurso, também de receber mais dinheiro pelo jogo. Essa é uma decisão um pouquinho mais complexa, porque nós somos parceiros e o nosso estádio é independência. Eu não faria nada de tirar um jogo do independência sem conversar com o meu parceiro, que é o administrador do estádio. Para julgar no Mineirão, teria que ter algumas condições. Então, esse processo está acontecendo. Se não der certo, joga no independência, no domingo é a nossa preferência. Se acontecer, vai acontecer provavelmente transferir para o Mineirão numa condição especial para o Ameca e o nosso parceiro, que provavelmente fará a bilhetagem do jogo e tudo no Mineirão, que é um acerto que nós estamos tendo com as partes, inclusive com a Minas Arena. Essa é a real possibilidade. Jogar no Mineirão, eu tenho algumas condições pré-acertadas, que nem é para esse ano, está certo? Nós acertamos algumas condições em alguns jogos a partir do ano que vem. Esse ano é uma oportunidade de estrear no Mineirão, coisa que o Ameca não fez, está certo? É uma oportunidade. Quando você leva um jogo com o Mineirão, com o Cruzeiro motivado, em primeiro lugar e tudo, você tem uma expectativa de uma renda maior. E aí, dentro de um acordo comercial com o Cruzeiro, com algumas pré-condições, nós podemos ter uma receita maior no jogo. Mas o Ameca tem como prioridade a parceria no Independência. O Ameca é o parceiro do Independência, é o dono do estádio. E a prioridade, eu não tiro um jogo de Independência sem sentar com o meu parceiro e acertar as condições. Porque senão eu estou cuspindo no prato que eu como, está certo? A minha prioridade é viabilizar o Independência e não o Mineirão. Está certo? Então, dentro disso, isso é uma costura que está sendo feita. Inclusive com o Cruzeiro, uma condição especial. O Ameca vai ter o espaço dele, a quantidade de ingressos, isso aí eu acredito que isso aí não teria outro problema. Que inclusive, para ir para o Mineirão, eu sou o mandante. Quem definir sou eu, não é o Cruzeiro. A Ameca, a atitude da Ameca vai ter o espaço dela. O mandante do jogo com o Cruzeiro é a América. Inclusive eu defino quem faz a bilhetagem no estádio, onde o atitude da Ameca vai ficar e tudo. Mas é uma relação muito harmoniosa, América e Cruzeiro, para decidir isso. Vamos usar o bom senso. Qual é a possibilidade do torcido da Ameca no jogo? São 5 mil, são 4 mil, são 6 mil? Então, a possibilidade da torcida vai ter os ingressos para a torcida. Isso aí. E o nosso local do Mineirão, todo mundo sabe onde é que é. A esquerda das cabinhas, como você foi. Cansei de ir lá e tal. Então, eu acho que é uma boa oportunidade, desde que se acerte toda essa costura que eu expliquei. O Ameca é muito transparente, eu respeito muito a torcida do América. Nós temos conversado nas redes sociais com a torcida. Todo recurso que a gente trouxer no futebol é para investir em jogadores. Então, cada vez, o Salun e o Alexandre aqui, que estão cuidando do Ameca, são construtores de receita. Toda receita que eu construo, eu desago ela no futebol. E a gente se esforça para ter um futebol competitivo, cada vez com o melhor dos jogadores. Para isso, tem que ter dinheiro. Então, eu não posso rasgar dinheiro. Senão, fica difícil. Depois, o House compra isso. Já estou julgando com prejuízo, pagando despesa todo jogo. Está certo? Então, isso é que eu quero que a torcida entenda. Primeiro, o Ameca tem todo o direito e pode exercer. Eu não vou exercer direito burramente. Eu não vou exercer. 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 Eu não vou exercer.